E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Agora nós temos aqui a questão 3, onde já foram calculadas as reações de apoio e era necessário construir os diagramas de força cortante e momento fletor. Então os valores já estão ali das reações de apoio, o apoio A tem uma força de 4,8 kN, o apoio D tem uma força de 11,2, vou aproximar aqui para poder observar melhor, 4,8, 11,2. E agora nós vamos fazer a construção dos dois diagramas, tanto de força cortante quanto de momento fletor. Então aqui eu vou prolongar uma linha aqui, uma linha aqui, vou prolongar uma linha aqui e uma linha aqui. Como não tem carregamento distribuído, nós sabemos que toda força cortante nessa região aqui vai ser tudo constante. Então começando ali pelo apoio A, que é de 4,8, sabe que ele vai girar no sentido horário, ele girando no sentido horário, ele vai ser representado da forma positiva. Toda força cortante girando no sentido horário, nós representamos aí na forma com o sinal positivo valendo 4,8. Essa força de 11,2, ela vai girar no sentido anti-horário, até chegar nesse ponto C, girando no sentido anti-horário, ela vale 11,2, só com o sinal negativo. Então aqui está representada a força cortante nessa região CD e vale 11,2. Quando essa força chegar nessa, quando eu estiver analisando a seção C, levando em conta essa força de 11,2 e a força de 8 kN, eu vou ter uma diferença de 3,2. Esse 3,2 vai girar no sentido anti-horário, então se ele vai girar no sentido anti-horário, também ele é negativo. Então negativo 3,2. Ah, e se eu vier do outro lado, mesma coisa, 4,8 chegando até aqui, quando eu encontrar essa outra força de 8 kN, a diferença vai ser de 3,2 e vai ser um giro no sentido anti-horário. Por quê? Essa força de 8 é maior que essa força de 4,8 kN. Então aqui nós já temos o diagrama da cortante montado para essa condição. Momento fletor. Momento fletor nesse ponto vai ser nulo. Momento fletor nesse ponto também vai ser nulo. Não vai ter força para poder, aliás, não vai ter distância para poder fazer essa seção girar, nem no horário, nem no anti-horário. Então com isso, o que nós vamos ter aqui? 4,8. Em relação a B, ela vai girar nesse sentido. Lembrando da regra que quando girar no sentido horário, para este lado aqui, a tração vai ser na parte de baixo. Então, tracionando a parte de baixo, aqui vai gerar um momento fletor de 4,8 vezes 6, representa um momento fletor de 28,8 kN metro. Então, nesta região, é um momento crescente do primeiro grau. Neste ponto aqui, é onde eu vou precisar calcular o outro momento. Mesma coisa, esse 11,2 vezes essa distância de 2 metros vai gerar um momento de 22,4 kN metro. Tracionando também a parte de baixo. Então, aqui eu tenho 22,4 kN metro. Agora é só ligar esses dois pontos e nós vamos ter a construção do diagrama feito. Só para conferir, 3,2 vezes 2 vai dar 6,4. 6,4 mais 22,4 vai dar 28,8, usando a regra das áreas da força cortante, para poder encontrar qual é o valor do momento fletor. Que também seria uma outra maneira para poder resolver o problema utilizando o método das áreas da força cortante. Justamente porque ela vai representar, sua integral vai representar o momento fletor. Então, só relembrando, 4,8 aqui na régua. Observa que eu aplicando uma força desse lado aqui, a tração vem na parte de baixo. Se eu aplicar a força de 11,2 aqui, a tração também vem na parte de baixo. Só justificando a condição para como vai montar o diagrama de momento fletor. E essa aqui foi a questão número 3 das duas provas também. Tanto da prova A, quanto da prova B, que foi resolvida. Esquece de deixar teu like aí. Esquece de fazer sua inscrição no canal se você já não é inscrito. E ativar as notificações para poder receber informações sobre os próximos vídeos. E até o próximo!